Bom pessoal, eu estou aqui no aeroporto da Pampulha, no hangar da CNM, a nossa querida CNM Uma das melhores empresas que a gente tem para trabalhar aqui na nossa região de Belo Horizonte E hoje eu vou tentar iniciar aquela explicação que eu prometi há um tempo atrás De como é que é um pouco da nossa rotina aqui São 4 da manhã, a minha intenção é até as 14 horas que a gente esteja chegando, saindo aqui da Pampulha E chegando ali no aeroporto de Tarapoto, no Peru Então, vamos lá Concluindo a nossa inspeção externa, que é a preparação da aeronave Mais uma vez eu digo que é remover os bloqueios de proteção É verificar se o pneu está cego, se a aeronave sofreu avarias, reabastecer A gente vem agora para cá, nós estamos completamente bombardeados de manuais Ninguém pode inventar nada Toda a nossa operação é voltada para o manual de avião e para o manual de rotas aéreas Então, agora a gente vai fazer a segunda etapa, que é a parte de cálculo de performance da aeronave Sendo bem breve, essa aqui é a nossa navegação inicial de hoje, vai Belo Horizonte até Rio Branco 3 horas e 35 de voo aqui, peso de decolagem 20 mil libras, 944 Vamos aqui consultar no manual da aeronave, quanto de pista que nós vamos precisar para sair do chão E qual que é a velocidade ideal para sair do chão também Entre outros dados que isso aqui também nos dá, tabela Aí a gente transcreve para cá para ficar muito mais fácil o acesso lá na cabine de comando Até porque para manusear um manual desse tamanho seria muito mais complicado Após feitas todas essas etapas, a gente vem aqui para o nosso cockpit para iniciar o nosso voo Solicitando a autorização de tráfego aéreo para voar de Belo Horizonte até Rio Branco Nosso colega aqui, Wilson Marquezine, já está falando aqui com a torre de controle Belo Horizonte Para solicitar a nossa autorização para iniciar a nossa missão Estamos agora nivelados a 40 mil pés, isso daria um pouco mais de 12 quilômetros de altura 411 lóis é a nossa velocidade, seria uns 760 quilômetros por hora E essa é a navegação que está traçada para o nosso computador Então a gente pode ir para checar aqui com a nossa carta de navegação Um Abel, um suit, estaria com mais alguma coisa aqui Passando através de Goiânia a pouco mais de 20 minutos atrás Vou mostrar aqui na nossa carta de navegação Esse cara aqui é o vento, está sacaneando a gente hoje Está sacaneando a direção contrária a 5 quilômetros por hora Esse é o nosso tempo de voo até o momento, 1 hora e 43 E aquele nosso computador de voo que nós temos diversas informações Vou mostrar apenas essa aqui, que é o nosso tempo de voo até o destino Já vamos voar mais 2 horas e 24 minutos Por isso que nós estamos um pouco mais ventos O vento está sacaneando a direção contrária a 5 quilômetros por hora E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.